oi, oi Duda, mudou o cabelo? mudei, prefiro assim, só eu tenho, você tá bem? vamos te ver Duda, tem que ir Duda, uma senhora acabou de gastar um apartamento lá na sessão feminina, as vendedoras já estão embrulhando, mas eu acho legal você dar uma olhada no volume de coisas pra entrega mas é muita coisa hein, muita sacola, vou ter que pegar um micro ônibus ou uma van, alguma coisa assim, isso é que eu chamo de um cliente VIP pois é, bom, tá aqui o endereço da perua, daqui uma meia hora deve estar tudo no veículo pra você fazer a entrega, tá? tá bom Duda? tá, tá bom, desculpa, me distraí que eu tava olhando ali a Leona e o Estevão ah, eles tão sempre conversando, são muito amigos amigos, né? já namoraram alguma coisa assim? imagina, quando o Estevão conheceu a Leona ele já tava com a Bel, o Estevão é louco pela Bel que por sinal, é uma mulher linda, né? maravilhosa tô sentindo a falta de um pouco de adenalina, Estevão, melhor pra dar uma volta? não, vamos lá pro estoque adoro te pegar naquelas caixas vamos molhilo, eu vou ligar ali, daqui a pouco eu volto não tá faltando nada aqui não, né? não, tá tudo certo, senhorinho ué, vocês em casa não foram trabalhar? o Foguinho, Foguinho, você não sabe a desgraça que aconteceu a sua mulher nos humilhou diante de toda elite carioca ela expulsou os meus convidados, ela disse coisas horríveis na frente de todo mundo que tava aqui, na frente da Miluda meu filho, você tinha que ver a alegria dela e destruir o sonho da tua madrasta e a carreira dos seus irmãos olha lá, olha lá pai, olha lá nas Alcoias ai ele fica com a felicidade vai aqui, vai aqui, vai aqui eu ainda sou obrigada a passar por isso, né? Foguinho, se tem alguém que não aguenta mais aqui, esse alguém sou eu sou uma mulher grávida eu preciso de um pouco de paz eu preciso de um pouco de sossego porque o problema é sagrado Calma, Estevam, calma Alguém pode aparecer aqui E daí? É, você agora é o senhor Luxus Não importa com você, eu esqueço de tudo, meu amor Eu tava morrendo de saudade de você Do teu cheiro, do teu beijo, da sua pele Como você me deixa louco, minha Ana? Se você a vida não tem graça, não tem emoção nenhuma Quem é a mulher da sua vida? A mulher que você ama? Quem é? Você, só você Você que me deixa louco Verona, Estevam, amantes Coitada da Biorca É uma selada maior que eu imaginava Eu tava morrendo de saudade de você, meu amor Nunca mais me deixo sem você, promete Prometo, toda vez que eu tava muda Era em você que pensava Era você que sentia você o melhor, Estevam Em que parte que você lembrava, né? Em tudo Principalmente nessa Elenzinha, Elenzinha, meu amor Ih, melhor não encostar nela não, hein Vai que ela quebrou alguma coisa Se é que não morreu, né? Elenzinha, Elenzinha, Elenzinha Tá viva, graças a Deus Vai, vai, chama o pronto-socorro, vai Chama Olha aqui, se acontecer alguma coisa com a Elenzinha Sabe quando é que eu vou perdoar vocês? Nunca Foguinho, agora a culpa é da gente? A tua noiva é que fica aí Subirindo descendo essa escada E com esse salto enorme Eu só podia andar nisso Vocês pensam que eu não sei Que vocês vivem estressando a Elenzinha? Que vocês vivem fazendo de tudo Pra separar a gente E tudo isso por causa de quê? Por causa de dinheiro? Dinheiro! Esse maldito dinheiro Esse maldito dinheiro Vai fazer com que eu perca a mulher Que eu amo e o meu filho Isso tudo é uma maldição Tudo isso deve ser uma praga do mar Ai, credo, Foguinho E por que o doutor Maia Arrugou uma praga Justo do perdeiro dele? O Elenzinha Ei, não faz Vai quebrar a mulher? Larga! Ai, ai, ai Elen? Ai, meu corpo tá todo doendo Ai, Foguinho Eu vou perder o nosso filho, Foguinho Ai, não vai perder não, Elenzinha Vai ficar tudo bem, tá, meu amor? Ai, eu tô perdendo sangue Ela tá perdendo sangue É, eu não tô vendo sangue nenhum aí Já achei minha ambulância Já achei minha ambulância Não, não Chama o meu médico Que me atendeu aqui da outra vez Não, Elenzinha Você tem que ir pro pronto-socorro Imagina só Se você quebrou algum osso Alguma coisa Não, Foguinho Eu não quebrei nada Só estou sentindo muita dor aqui Ai, Liga pro meu médico Ai, ai, eu tenho o telefone dele Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui no celular Ô, meu filho, ó Ô, meu filho Doutor Fontes É a Elen Doutor Fontes, por favor Preciso, senhor Aconteceu uma desgraça Ai, Liga Tchau, tchau 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 Tchau